Mostrando a minha identidade Ei, mocidade É essa forte que me emociona, gente Vem comigo, mocidade Chega brincando bateria Alô, padre Miguel A luta continua, meu povo Vai a doer Oh, meu senhor O senhor que fez da arte mudar Em suas mãos, padre Miguel Concebeu a criação Plantou sua missão Fez do sertão Barro Tauá Jardim, agrécia e floresceu Regada ao firmamento de meu Deus Ali dá pra viver Da lama renascer Marias e José No céu que moram pés Raiz Fiel retrato desse meu país Segue o carro de boi O peão no barreiro Oh, rainha bonita Sou teu bem cangaceiro É a vida, o xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Segue o carro de boi O peão no barreiro Oh, rainha bonita Sou teu bem cangaceiro É a vida, o xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Olha Pedro, minha terra Paixão de estrelas e João Traz Antônio, minha amada Paz em sincero com mão Alumia o teu povo em procissão Alumia o teu povo em procissão Chega a folia Chega a calma no marinho Lindas flores no caminho O nordeste coloriu E de repente Essa gente independente Faz da greda seu batente Mano um pouco de Brasil Amassa Deixa arder o maçapé Lá no meu alto do moro Um pedacinho de fé Amassa Força de mandacaru Lá no meu alto do moro Afins brilhar caru-aru Em meu cardear Sou a chama do braseiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Em meu cardear Sou a chama do braseiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Meu senhor Senhor Que fez da arte Mudaréu Em suas mãos Padre Miquel Concebeu a criação Plantou sua missão Fez do sertão Barro da Uá Jardim a creche Floresceu Regada ao firmamento De meu Deus Ali dá pra viver Da lama renascer Marias e José No céu que moram pés Raiz Cria retrato Desse meu país Segue o carro de voe O peão no barbeiro Oh rainha bonita Sou teu quei cangaceiro É a vida O xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Quem foi que fez? Foi Deus do barro Segue o carro de voe O peão no barbeiro Oh rainha bonita Sou teu quei cangaceiro É a vida um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Olha Pedro Minha terra São de estrelas E João Traz uma tona Minha amada Pá de sincero Romão Alumia O teu povo Em procissão Alumia O teu povo Em procissão Chega a folia Chega a clava no marinho Vindo as flores do caminho O nordeste coloriu E de repente Essa gente independente Faz da greve a ser patente Manda um pouco de Brasil Amassa De chateiro Massa fé Lá no meu alto do moro Um pedacinho de fé Amassa Força de Mangacaru Lá no meu alto do moro Esfriar caru-aru É verdade A sua chama do braseiro Nordestino Retirante da saudade Mais um filho Deste solo pioneiro Um artista Escupindo a mocidade É meu cardeá Sou a chama do braseiro Nordestino Retirante da saudade Mais um filho Deste solo pioneiro Um artista Escupindo a mocidade É meu cardeá Sou a chama do braseiro Nordestino Retirante da saudade Mais um filho Nesse solo pioneiro Um artista esculpindo a mocidade Essa parte que me emociona Um artista esculpindo a mocidade